Atenção, Sr. Presidente. Cuidado, o país pode apanhar uma trombose. E muitos dos que estavam habituados a tudo e a toda hora, ficaram sem nada. O homem forte tomou o lugar do mais velho e, sem medo, nem receios, prometeu. Mesmo que os primeiros a tombar sejam militantes ou mesmo altos dirigentes do partido... Toca! Dança das cadeiras no mirro político do MPLA. Até Mangus ficou em terceiro lugar. Ninguém é mais do que ninguém e parece que o tempo da verdade está mesmo a chegar. Cundi paiou a dama. Cá tem soma. Não dou nem com piedade. Por isso, respeitou o jogo. Ele é o presidente. Mas a quem fez já outra matemática e diz que está a desconfiar. No largo dos ministérios, o embo das mulheres está a arder. Dama Luísa acelerou fundo no caminhão. O jornalista é agora a vice-presidente dos camaradas. Os bentos estão sem cartas, nem trunfos, nem já para o Kems. No palanco, o óbito é grande. Quequanga vem da Mabor. Sabor do BP arrasou cabinda. Na lomba, não há mais comba. Atenção, meu povo. O vento é forte. Camarada presidente, o povo está a sofrer. A internet está mais rápida. Uma mentira pode virar verdade e um discurso bonito pode cair no descrédito, caso não seja cumprido. Ao rico não devas e aos pobres não se promete 500 mil empregos. Leis há até demais. A corrupção atingiu a espinha do país. De promessas e boas intenções, até o cego começou a ver. O pastor virou empresário e, de tão duro que está o game, que o Nanga virou gatuno e o Lamba Botas do passado virou militante justo. Senhor presidente, o povo aceita a sua boleia, mas com muitos buracos na via e vícios dos agentes do direito, da ordem e da desordem. Ouvindo todos esses quizangos, sem neto nem boa vida no B.E., em 2022, vamos mesmo ter um país diferente? Não existe, naturalmente, qualquer atividade humana isenta de erros e assumo que também os cometi. Humildade na hora da partida. Afinal, o mais velho sabe que toda a realidade física está sujeita, por natureza, a uma perpétua transformação. Comigo é assim. Ou é, ou não é. Força! Chegou o momento de dizer basta. Coniventes ou não, estamos todos no mesmo comboio. Fazemos parte de uma história, vivemos a dor da penúria que consome a paciência da sociedade que se tornou escrava de uma esperança a muito prometida. Da pouca fé que havia entre nós, o partido abusou e errou. Afinal, tudo se entrelaça e não se pode separar uma parte do todo. Os desafios apelam à coesão partidária. A partir da bancada, vemos todo o jogo. Cuidado com a pressão arterial. É preciso ter estofo. Vale proteger os mais fracos em nome da estabilidade conseguida com inteligência e ponderação noutros tempos. O homem superior mudera a sua ira e domina os seus desejos. Mudando os tempos, mudam-se os olhares e com eles, os paradigmas. depois de se ter criado ricos por cima de tanta vaidade numa ostentação insultuosa que contrasta com a vergonha de tudo o que já sabe, um abraço à hora da largada. Espera-se que, a partir desse preciso momento, sejam criados novos líderes e comprometidos com uma nova postura enquanto servidores públicos. A nossa gente anda cansada da mesmice. Que cada um seja líder de si para que se mudem velhos hábitos na política, reiniciando o país que se mostra pronto para a era que ainda está por chegar. Este é O Novo Tempo. O Outro Já Era. Por Vítor Argumentos.